O bolo de chocolate é um clássico que nunca sai de moda nas festas infantis. Quer seja pela sua textura deliciosa, ou pelo sabor inconfundível, ele sempre conquista o coração dos pequenos e também dos adultos. Além de ser um sabor favorito, o bolo de chocolate oferece inúmeras possibilidades de decoração e recheios, tornando-o perfeito para personalizar de acordo com o tema da festa. Uma das grandes vantagens do bolo de chocolate é a sua versatilidade de recheios e coberturas. Você pode optar por recheios tradicionais como brigadeiro e ganache de chocolate. Quando se trata de decoração, o bolo de chocolate é uma tela perfeita para abusar da criatividade com confeitos coloridos. Raspas de chocolate e até frutas frescas podem ser usados para deixar o bolo visualmente atraente. O importante é combinar o design com o tema da festa, tornando-o centro das atividades. Para garantir que o bolo de chocolate da sua festa infantil seja um sucesso, algumas dicas são importantes. Escolha ingredientes de qualidade, como um bom chocolate, para garantir sabor e textura. Além disso, se a festa for ao ar livre, opte por recheios e coberturas que resistam melhor ao calor, como ganache ou glacê. O bolo de chocolate é, sem dúvida, uma aposta certeira para deixar a festa infantil ainda mais doce e inesquecível. Se você gostou dessas dicas, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais inspirações incríveis. Até a próxima!